Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que segue uma tradição muito essencial do cinema. A tradição do encontro como uma utopia. Uma união entre duas pessoas que nunca será completa, que carrega na sua natureza um ideal inalcançável, mas que celebra essa sua passageira realização quase como um milagre do cotidiano. O filme tira justamente daquilo que é transitório às suas possibilidades mais íntimas. E a partir disso ele concebe uma manifestação idílica muito particular do mundo. A gente pode pensar em vários outros filmes onde o encontro vai atuar como essa utopia, como esse ideal romântico que vai transformar a experiência desses sujeitos com o seu espaço. Filmes onde esse encontro é também irrealizável na sua condição completa e a obra vai se focar no breve momento em que isso se deu. E esse amor que pode até ser passageiro, pode durar apenas alguns dias, somente um dia, ou somente alguns poucos instantes, mas que vai reverberar por toda a existência daqueles indivíduos. Vai deixar marcas permanentes. Inclusive um dos filmes mais icônicos nesse sentido se chama Brief Encounter, Breve Encontro. No Brasil o título é Desencanto. É um filme do David Lean que trata de uma paixão muito intensa entre duas pessoas já comprometidas e que tem todo o seu cotidiano ressignificado a partir desse encontro e a partir de uma dimensão mitológica do cinema. Ele tem uma estilização que concebe um mundo ilusório a partir de elementos realistas, além dessa questão da estação de trem como mote de uma possibilidade fantasiosa, de um espaço mítico e historicamente cinematográfico que vai gerar essa perspectiva imaginativa e fugaz. O Conrad's Almost a Love Story do Peter Chan é um filme de Hong Kong que leva toda essa tradição até as últimas consequências. É uma história que segue vários anos na vida de duas pessoas que tem uma conexão muito profunda e o Peter Chan consegue elucidar isso, todo esse peso que ao mesmo tempo é muito melancólico e muito poderoso em gestos muito específicos. É um filme que se despedaça e se renova a cada elipse, a cada novo encontro onde tudo vai se render à potência desse afeto que resiste, que insiste em ficar vivo. São filmes onde o tempo passa a ter outra duração, onde tudo vai se submeter a esse ideal. Onde muitas vezes os personagens sabem desse fim iminente, tem essa consciência, mas vão viver isso até onde eles conseguirem. E a magia de tudo está justamente nessa fragilidade, nessa brevidade que o espectador é testemunha. É um fenômeno que tem na sua irrealização o mote de um evento que beira a perfeição. Um episódio de entornos místicos justamente porque ficou perdido no tempo, porque não passa de uma lembrança, de uma possibilidade que não se concretizou. Uma expectativa reminiscente que, por um lado, nunca se concretiza por completo. Por outro, deixa marcas que se prolongam pelo tempo e pelo espaço. Essa utopia do encontro reintera, com certeza, uma das naturezas mais elementares do cinema. Que é o acaso como o mote universal do drama. O amor como um conflito atemporal que permanece constantemente em plena renovação. É um tema muito abrangente, mas que ao mesmo tempo possui exemplos muito particulares que a gente pode ir listando e repensando. Mas, bom, é isso. Comentem. Me digam que outros filmes vocês acham que entrariam nesse tema? Eu estou sempre lendo e sempre respondendo aos comentários. Às vezes, mesmo filmes onde o encontro é de alguma forma completo e existe um final feliz, pega muitos elementos dessa utopia passageira. Se inscrevam no canal, curtam o Facebook. Eu voltei a postar alguns vídeos sobre lançamentos. Então, se inscrevam, curtam, para ficar sempre ligados no que eu estou postando. Se inscrevam no canal e ative o sininho. E as pessoas que estão assistindo, recevam no canal, ative o sininho.